Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui num vídeo super rapidinho pra mostrar pra vocês esse lento demaculante da Dylos. Eu recebi ele hoje, gente. É uma novidade da Dylos, vou mostrar aqui pertinho pra vocês. Uma novidade, eu queria muito testar com vocês, pela primeira vez aqui juntinho com vocês pra mostrar realmente como que ele é. Então esse vídeo vai ser tipo um desabonso comigo, que eu já ia mesmo tirar a maquiagem, então eu vou aproveitar de tirar junto com vocês e usando esse lento aqui. Aqui diz que ele é 3 em 1, que ele limpa, hidrata e suaviza a pele. Diz também que tem vitamina E, extrato de aloe vera, que acalma a pele, não contém álcool etílico e serve pra todos os tipos de pele. Diz aqui também que é dermatologicamente testado e hipoalergênico. Vem 25 unidades e cada um é o tamanho de 20 por químico. Então ele vem aqui assim, olha, pequenininho assim, eu vou abrir aqui ele agora com vocês. Ó, ele tem esse negócio aqui pra abrir, ó, que tá dando pra ver aí? Tá vendo? Ele abre assim, vamos pegar um aqui agora, que ainda nem senti, ó. Ele tem um cheirinho bem gostoso, bem suave, sabe, assim, um pouco refrescante. Vou abrir aqui todo ele pra vocês verem. Olha, gente, ele tem esse tamanho aqui, ó, um tamanho ok, né, tipo normal. Ele é bem grossinho. Agora vamos ver ele na pele, né, gente, se ele funciona mesmo. Ó, esqueci de pegar o espelho, então eu vou usar aqui mesmo, ó. Não vou passar nenhum tipo de gramatulante, tá? Vou usar só ele. Vou passar até aqui nos olhos. Minha máscara não é prova d'água. Gente, ele tira rapidinho. Olha. Ele é molhadinho, gente, mas não é aquele molhadinho ensopado, mas também mais seco. Ele é bem molhadinho, assim, bem ok. Opa, minha mãe ligou a batedeira, que legal. Gente, olha isso, como ele tira rápido, tipo, facinho, sabe? Sem eu ficar esfregando, olha só. É, pô, né? Dá um nozinho, né? Eu sinto nozinho. E sem eu ficar esfregando aqui, ó, eu tirei já a máscara pra cílios, ó. Não tem mais nada de máscara. Gostei, viu? Gostei mesmo. Deixa eu tirar aqui agora o resto, né? Eu não tava com a base muito pesada, mas máscara pra cílios é uma coisa que mesmo sendo... Não sendo a prova d'água, às vezes é um pouquinho chato de tirar, né? Mas olha só, vai fazendo assim uma massagenzinha aqui no rosto, ou no olho, no caso, e ele já vai... Ó, tirando tudo. Gente, a bateria acabou a câmera. Não, a câmera acabou a bateria. Mas eu só acabei de finalizar, ó, tá aqui ainda o meu lencinho. Todo o cacareco. E eu consegui tirar tudo, assim, tipo, toda a maquiagem só com um lenço. Tudo bem que a minha maquiagem também não é uma maquiagem muito pesada, né? Uma maquiagem leve. Talvez é uma maquiagem mais pesada, eu preciso de dois. E realmente não deixa a pele repuxando. Tem alguns que deixa a pele um pouco mais ressecada, um pouco repuxando. Às vezes eu sinto isso. Mas mesmo assim, isso com qualquer lenço demaquilante. Depois de usar o lenço demaquilante, eu gosto de limpar meu rosto com um sabonete específico pra minha pele. Mas não deixa a pele pegajosa e nem repuxando. Eu gostei bastante desse. Primeira impressão, assim, foi muito boa, de verdade. Então eu já sou uma fã de lenço demaquilante. Demaquilante, já vi que isso daqui vai virar meu queridinho, né? Eu ainda não sei onde que vende, porque ele é novo. Então eu acho que deve ter acabado de lançar. Mas eu deixo aqui pra vocês também, deixo tudo explicadinho lá no blog. Se já lançou, já não lançou, antes que tem, antes que não tem. Lá no blog eu vou deixar uma resenha mais completinha dele. Então se tiver alguma dúvida, corre lá no post do blog que vai estar aqui embaixo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no que gostei, se gostar do vídeo. E se inscreva aqui abaixo no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.